Agora eu recebi o alerta É Hurricane Warning Significa que sim, ele vai passar por aqui Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Vários e Lugares Eu muito esperançosa estou indo agora no mercado Às 5 da tarde da terça-feira E o furacão está previsto para passar amanhã de quarta para quinta 5 da tarde está sempre lotado no mercado Final da tarde enche Imagina se preparando para o furacão E eu vou querer pegar justamente o que as pessoas querem pegar Que é água, pão, sei lá o que mais Vamos ver se tem, né? Eu tenho algumas coisas, mas eu quero ter mais Então vamos ver Eu acho que não vai ter nada, mas vai estar tudo vazio Vai estar fila enorme Mas vamos lá ver como é que está O trânsito está uma doideira hoje De manhã cedinho não estava Mas depois que mudaram todas as previsões Ficou uma doideira Está todo mundo na rua Trouxa que sou, paguei mais caro a gasolina Aqui está mais barato Eu preferi abastecer lá porque aqui provavelmente já tem muita fila E tem mesmo, então melhora Pelo menos está cheio o tanque Essa época de furacão as pessoas ficam doidas na rua Nossa, o alarme tocando Ficam doidas na rua Em 2016 quando nós viemos a turismo Bateram em nós Bateram atrás de nós Antes do furacão meteo em Miami Então as pessoas ficam doidas mesmo Fica todo mundo na rua, todo mundo doido Vamos lá ver como é que está o mercado agora Não tem muito carrinho acumulado ali Se tivesse muito carrinho acumulado Eu ia achar que o mercado estava lotadaço Mas talvez tenha carrinho lá dentro E mesmo assim o mercado pode estar lotadaço Vamos ver Acabaram de falar segurança na farmácia Chamaram... Ah não, olha só que esperançosa Bom, eu vou lá dentro ver E caso tenha eu vou ter que carregar, né Porque eu não encontrei carrinho O que que está acontecendo na farmácia, será? Vamos ver se tem alguém brigando Ih, vocês viram que tinha mesmo? Vocês viram que tinha mesmo? Uh, alguém está recebendo alerta Será a Amber? Todo mundo está recebendo Amber? Eu não recebi nada ainda Amber? Amber? I don't know, I don't know Eu não recebi ainda No meu nada ainda Daqui a pouco ele grita Até papel higiênico o povo está levando Descartáveis aí, ó É, ó O povo está levando papel higiênico Não sei se estão planejando ter uma diarreia descontrolada Mas eu não estou, né Eu não preciso de papel higiênico Eu acho O povo está planejando encher a cara também, né Vocês sabem que eles fazem festa de furacão aqui, né Muito esperançosa eu Ah, água perriel Que eu disse outro dia, né Água cara sobra Eu não vou comprar essa aí, não O resto não tem nadinha Suco O povo já levou também Ah, até o suco desses Que vão na geladeira Gatorade também tem uns buracos aí Bolachos Salgadinhos Aí segue dando os alertas E eu não recebi ainda Salgadinhos já tem lugares Que não tem mais nada Pão eu duvido que vá ter, mas Vai que, né Aqui é fruta Essas frutas assim, ó Cereais Nós não comemos cereais Vamos ver Aqui Açúcar Spices É, aqui não é uma coisa que acaba muito, né Só o óleo Sopa Massa Massas Ah, agora eu recebi o alerta É, hurricane warning Significa que Sim, ele vai passar por aqui Eu vou ter que ler melhor Peraí É, tá dizendo que um Um alerta de furacão tem efeito pra essa área E que o alerta é emitido até 36 horas antes Das condições perigosas começarem E tá dizendo aqui pra ter comida, água, dinheiro Gasolina, medicações pra mais de três dias Aqui ó, as massas Então repondo um pouquinho Mas como vocês podem ver Repõe e já sai, né A esperança é a última que morre Vamos ver se temos pão Não É, restinhos, restinhos Ai, mas se eu pegar um pãozinho Eu vou ter que ficar naquelas filonas Por que que ele botou de volta? Será que tá... Ai, vamos ver se eu pego esse, então Olha só E isso aqui devia tá cheio de pão Vou pegar mais desses bagulho aqui Subir a glicemia, né Vamos lá Hummm, delícia E segue dando alerta no celular de todo mundo Donuts, acabando Essa aqui é a fila do autoatendimento Vou mostrar pra vocês onde é que termina Aqui que começa, na verdade Aqui Tá indo lá pro meio das frutas E ela tá indo lá O fundo nas carnes Isso pessoal Nada divertido Vou continuar aqui Sigam Acompanhando o canal Se inscrevam aí Que Mais Vídeo novo a qualquer momento Até mais Beijinho Tchau, tchau Pra quem ouviu falar em grústule No outro vídeo Não sabia o que que era Está aqui Delícia Tchau 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 Tchau